O dia em que eu saí de casa Minha mãe me disse Deu meu pé em casa Soou a mão em meus cabelos Soou em meus olhos Começou a falar Por onde você for eu sigo Para os meus pensamentos Eu também te quero Em meus corações Eu vou pedir a Deus Porque eu não me lhes falo Eu sei que ela nunca conseguiu O meu último de sair de lá Mas ela sabe que depois que cresce O meu filho afastar E não quer voar E é continuar ali Mas o destino quis me contrajar E olhar de minha mãe na porta Eu deixei chorando a minha vez Minha mãe naquele dia E a minha mãe falou que eu amo como ele é Parece que ela conhecia cada pedra que eu queria pôr E sempre ao lado do meu pai E da pequena cidade Ela jamais saiu Ela me disse assim Meu filho vai com Deus E esse mundo inteiro E ela nunca compreendeu Os meus motivos de sair de lá Mas ela sabe que depois que eu queria pôr E o meu filho afastar E quer voar E é continuar ali Mas o destino quis me contrajar E o olhar de minha mãe na porta Eu deixei chorando a minha vez E o meu filho afastar E o olhar de minha mãe na porta Eu deixei chorando a minha vez Falou galera Um beijo pra vocês